Hoje nós vamos levar Cristiano pra conhecer as praias aqui de Santiago, mais próxima aqui a Talaia. O tempo amanheceu claro, mas agora tá tudo nublado, né? Pra variar. Então vai só conhecer mesmo, porque pelo visto não vai ter tempo pra bater praia pra tomar banho não. Mas mesmo assim aqui tá quente, né? Aqui ainda assim tá quente. E como nós temos um, nós temos com o cotoquinho de carro dele, né? Que é pequenininho, que inclusive, né? O bonito já chegou aqui, já chegou aqui poderoso, ó. Já chegou aqui como, né? BMWzinha. Aí você pensa, pô, o cara é cheio da grana, não? Esse carro aqui é um preço de carro popular lá no Brasil? Vocês têm ideia? Qual o ano dele? 2010? 2011. 2011. 20, quantos quilômetros rodados? 35 mil. 35 mil quilômetros rodados. 6 mil dólares. Aí. Tá retinho. Tá aberto? Tá. Automático, né? Ah, é. Carro de homem é esse mesmo. Automático, show de bola. 6 mil dólares. Banco de couro. 6 mil dólares. Vai comprar um BMW no Brasil? Quanto deve estar a média no carrozinho no Brasil? Uns 50 mil? 56, 60 mil um carro desse. 56 mil um carro desse, nesse estilo que tá aqui. Inteirão. Mas com 8 mil dólar você compra um Corolla. 2014, 2015. Aqui ou lá? Aqui você compra. Com 8 mil dólar você compra. Como eu tava falando comigo aqui agora, com 11 mil você compra uma Infiniti. Você compra Mercedes, você compra... Entendeu? Com 9 mil você compra um carro zero aqui. Ué, pra vocês terem ideia, eu comprei uma Carnival 2006, o motor 2006, né, a carcaça dela 2002, do Sandro. Uma Carnival por 3 mil dólares, do Sandro. Entendeu? Tava paradinha lá, um carro pra essas pessoas, um carro a diesel, poçante, turbo, né, 2.6 por 3 mil dólares. Entendeu? Isso é para a marca. Aqui é dolarizada a economia parecida com os Estados Unidos, então você já sabe como é que funciona. Daqui a pouco a gente se vê no caminho pra praia. E a princesa não vai, né? A princesa e a rainha não vão por causa do carro ter pequeno. A princesosa que quando estiver aqui a gente vai poder ir. Aí a gente vai... Vai dar geral, porque eu também não tirei a carteira ainda, é verão, porque tem a carteira dela, vamos tentar tirar aqui. Tá meio vencido, mas vamos tentar conversar aqui, ver se consegue tirar aqui assim mesmo, né? Beleza, tá bom, bora logo antes que comece a chover. Falou, galera! Estamos aqui agora a caminho de uma das praias, ou praia Torrio ou praia Torrio ou Morilho. Ou uma ou outra, né? Andando no meio da pesca, porque não tem ninguém aí na estrada. Deixamos mais moço em casa, como eu falei, né? Porque não tem como, não tem espaço. Então teve que vir só a gente aqui, só o clube do Bolinha. Vamos ver como é que tá a estrada aqui. As árvores, como é que são curvas? Lembra muito daquela estrada de cachoeira macacu? Caraca, uma flecha bateu no carro, viu? A gente foi ligar o GPS pra poder achar o caminho pra praia, o ex não achou não. Mas tá seguindo aqui, né? Tá seguindo devagarinho aqui. Vamos ver onde ele vai chegar aqui no trem. Mas é maneirinho, a estradinha é maneira. Tenta deixar parrada ali sim. Não, senão fica tremendo. A minha mão tá como se fosse um estabilizador. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Senhora, donde es la playa, la playa Dorio o la playa, senhora, senhora, por favor, senhora, yo quiero la información, senhora, oh, no quiere hablar conmigo, no quiere, la prima, prima, yo no quiere hablar conmigo, donde es la playa, ok, gracias, tenga un buen día, gracias, gracias, vamos hablar con un señor acá adelante, senhora, déme una información, por favor, donde es la playa, la playa para allá, ok, gracias, maravillante, sí, gracias. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto